Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quanti Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos fazer uma análise de um dos sistemas mais famosos de trading que existe, que é o sistema Triple Screen do Alexander Helder. Vamos analisar esse sistema completo, igual está no livro dele, durante os últimos 10 anos da nossa bolsa, em 100 papéis, em 100 ações. Alexander Helder é um dos traders mais famosos do mundo, ele dispensa apresentações. Qualquer pessoa que começou a estudar análise técnica já se deparou com o conteúdo dele, com livros dele. Os livros dele são bem famosos, bem comuns. Eu mesmo, o meu primeiro livro de análise técnica foi o livro do Alexander Helder, o primeiro livro dele. Inclusive, foi desse livro que eu tirei esse sistema aqui, Triple Screen. O Triple Screen foi o sistema mais famoso que ele já divulgou até hoje. Ele já divulgou vários sistemas, ele já criou vários indicadores, né? E de todos, o que mais se popularizou foi o Triple Screen. E o objetivo hoje é analisar esse sistema e ver se de fato ele funciona nas nossas ações para fazer swing trade. Então, eu vou fazer um teste aqui, nós vamos fazer o teste das ações individuais e depois o teste de carteira e ver qual foi o resultado do Triple Screen e suas variações, porque ele apresenta algumas variações do sistema ali. Vamos testar aqui quatro variações para ver qual delas apresenta o melhor resultado, beleza? Bom, então eu vou compartilhar minha tela. O sistema Triple Screen, eu vou apresentar o sistema para quem não conhece, ele é baseado em três tempos gráficos. O primeiro tempo gráfico é o semanal. Então, eu tenho aqui o gráfico semanal, tá? Da Eletrobras. E no semanal, a gente vai utilizar o histograma do MACD, tá? E como é que a gente utiliza? A gente quer saber se o histograma está subindo ou descendo. Então, por exemplo, vou marcar aqui alguns períodos. Durante esse período aqui, o histograma está subindo. Esse outro período aqui, o histograma estava descendo. A gente só vai comprar durante o período que o histograma está subindo. Isso é um ponto de observação que, nesse sistema aqui, a gente só vai comprar, tá? O backtest que eu estou fazendo aqui, ele é apenas operando na compra, na ponta compradora, ok? Então, eu vou considerar apenas compras. Embora no livro, o sistema é liberado para operar na compra ou venda, tá? Mas como são ações, eu vou operar apenas comprado aqui no teste. Então, a gente só vai operar nesses períodos, ó. Quando o MACD, ele está subindo no semanal. E quando ele está caindo, a gente vai ficar de fora, tá? Então, olha só. Esse período aqui é um período que dá para operar. Esse período aqui, esse período aqui. Não importa se ele está positivo ou negativo. O importante é que ele esteja subindo, tá? Então, todos esses períodos de alta aqui, as compras, elas são permitidas. Segundo o Alexander Helder, esse período, né? Onde o gráfico está numa tendência de alta semanal. E é isso que o MACD, o histograma do MACD está mostrando para a gente, né? Uma tendência de alta no semanal, quando ele sobe. Então, a gente está operando a favor dessa tendência principal. Seria a maré do mercado, tá? Então, se existe uma tendência de alta no gráfico semanal. E a gente consegue enxergar ela utilizando aqui o histograma do MACD, quando ele está subindo. Então, a gente vai estar operando sempre a favor. A gente não quer operar contra, a gente quer operar a favor. Porém, a gente quer pegar alguns pontos ali de correção dentro de uma tendência maior de alta. Então, no semanal, a gente identifica a tendência maior de alta. Porém, os pontos de entrada, eles estão no diário. Então, eu vou colocar aqui no diário. Como é que eu encontro o ponto de entrada? Eu vou tirar o histograma aqui. O ponto de entrada, a gente vai reconhecer usando algum tipo de oscilador. Ele sugere vários osciladores. Neste caso aqui, eu peguei um oscilador que ele mesmo desenvolveu, que é o Force Index. Então, por exemplo, vou aumentar o zoom aqui. Eu tenho esse indicador aqui embaixo, que é o Force Index. Ele explica a fórmula, o funcionamento do Force Index no livro dele. Inclusive, se você quiser ver tudo em detalhes, o sistema, o racional do sistema, você pode consultar o livro dele. O primeiro livro que chama, se não me engano, como se transformar em um operador de sucesso. Alguma coisa assim. Como se transformar em um operador, em um investidor de sucesso. É o primeiro livro do Alexander Elder. Ele tem três livros famosos. O primeiro deles, o mais antigo. E lá ele explica todos os indicadores, as fórmulas, tudo em detalhes, tá? E ele sugere vários indicadores que você pode usar. Vários osciladores. Você precisa utilizar um oscilador no gráfico diário, tá? Essa é a segunda tela, o segundo screen. E quando esse oscilador indicar uma baixa, indicar uma sobrevenda, ali é o ponto ideal de compra. Então, um dos indicadores que ele recomenda, né? Que ele indica, é um próprio indicador que ele criou, tá? Que é o Force Index. E como que a gente vai encontrar aqui o melhor momento de venda? A gente vai esperar o Force Index, ele baixar da linha zero, tá? Depois que ele baixou da linha zero, indica que é uma correção, né? A gente está encontrando aqui uma correção e é um momento bom para comprar. Tá? Uma região boa de compra. Então, no semanal, a gente tem uma tendência forte de alta. E no diário, a gente tem uma correção do preço. Aí fica faltando a terceira tela, o terceiro screen, que é o Intraday. A entrada, ela é feita ao longo do dia. Não é no fechamento, não é na abertura. É ao longo do dia. E uma das sugestões que ele faz para dar essa entrada, né? É acompanhar a máxima do dia anterior. Então, ao longo do dia, se aquela máxima do dia anterior, ela for rompida, a gente vai entrar na operação. Então, vamos recapitular, tá? É um triple screen. São três telas. A primeira tela é o semanal, onde o histograma do MSCD, ele tem que estar ascendente, subindo, indicando uma tendência de alta no semanal. A segunda tela é nesse gráfico diário, onde algum oscilador, nesse caso eu estou usando o Force Index, que ele recomenda. Quando o Force Index estiver abaixo de zero, indicando um recuo do preço, entrando numa região boa de compra. Então, aqui a gente teve um recuo, ó. Recuou e a linha foi para baixo de zero. Essa é a segunda screen. E a terceira é dentro do gráfico Intraday, quando romper o preço da máxima do dia anterior. Como é o rompimento da máxima do dia anterior, na verdade, não precisa da gente mudar a periodicidade do gráfico, não. A gente consegue enxergar isso no gráfico diário também. Então, esse candle aqui, ó, esse candle, ele, o Force Index dele está abaixo de zero. Aqui está bem próximo da linha, não sei se está dando para ver, mas está abaixo de zero. Então, se a máxima dele for rompida no Intraday do dia seguinte, a gente compra. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Rompeu a máxima dele e a gente comprou, a gente entrou na operação. A mesma coisa seria que, ó, esse último candle de venda aqui, o quarto candle, ele também foi para baixo do zero. Então, se no dia seguinte, em algum momento, a máxima dele tivesse sido rompida, a gente teria entrado, só que não foi rompida, tá? Esse rompimento aconteceu aqui. E uma vez que a gente rompeu, a ideia é ficar durante toda a tendência no gráfico. Na verdade, tem duas saídas, eu vou mostrar as duas. Tem uma saída mais longa e a saída curta. A saída longa é para quem quer pegar toda a tendência. Como que funciona a saída longa? A saída longa, você vai sair apenas quando a tendência acabar no gráfico semanal. Ou seja, aquele histograma do MSCD que a gente viu lá no semanal, ele precisa virar para baixo. Quando ele vira para baixo no semanal, acabou a tendência. Então, a gente não vai acompanhar o preço aqui pelo diário, tá? Para sair na saída longa, é só lá no gráfico semanal, tá? O histograma tem que virar para baixo. Eu vou mostrar o resultado do teste com a saída longa e depois a gente vai para a saída curta, tá? Acontece que o preço também, pode ser que ele não acompanhe, não suba, né? Pode ser que a gente stop aqui. E onde que é o stop? O stop é a mínima do candle anterior. Então, vou aumentar o zoom aqui. Se a gente entrou aqui, é a mínima desse candle anterior. Fica aqui embaixo o stop. O stop é bastante curto. A gente vai ver que o payoff vai ser bem grande por causa disso, tá? O stop é curto, a saída é logo aqui, a mínima do candle anterior e a saída no alvo, né? Enquanto durar a tendência no semanal. Por isso que a gente entra aqui e pega todo esse movimento. Olha o tamanho do movimento. Olha só. Saiu aqui e veio até aqui em cima. E aqui foi a saída. Por que que nós saímos aqui? Porque lá no semanal o histograma virou para baixo. Então, acabou a tendência. O histograma virou para baixo. Então, pronto. Acabou a tendência. Pegamos aqui um movimento de 47%. Tá? 47%. Abril, maio. Durou mais ou menos mais de três meses. Um pouco mais de três meses a operação. Esse tipo de sistema com stop curto, geralmente tem a taxa de acerto baixa. A gente pode ver que depois vem uma sequência de stops. Stop, 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 stop. Tá vendo? Stop. E depois vem dois lucros aqui, tá? Então, sempre que a gente opera esses sistemas com payoff alto, né? Onde o lucro é muito grande e o stop é curtinho, geralmente a taxa de acerto é pequena. É um trade-off. Você ganha em uma ponta, mas perde em outra, tá? Bom, e qual foi o resultado deste backtest? Então, vou fechar aqui a tela. Eu tenho aqui o backtest. Eu tenho o resultado em papel por papel. Foram testados em 100 papéis. A gente pode ver que dos 100 papéis, a grande maioria dos papéis ficaram positivos, fecharam positivos ao longo dos últimos 10 anos. Somente esses papéis aqui para baixo, ó, que estão vermelhos, somente eles deram prejuízo. Mas os outros, ó, a maioria, né? A grande maioria lucrativa. Tivemos dois papéis aqui com lucros absurdamente altos. Tá? Extraordinários aqui, tanto a Priu quanto a Gol, né? Mais de 1.949%, 2.686%. Foram papéis que engataram tendências fortes aí no período. Por isso deram tanto lucro. E nós temos o backtest principal, que é esse daqui, que é o backtest de carteira. Então, o backtest de carteira, ele simula uma carteira de ações, né? A simulação, eu tenho até salvo aqui, ó. A simulação, ela seguiu esses parâmetros. Eu simulei 100 mil reais durante o período de 10 anos, operando todos os papéis do IBXX, são 100 papéis. É claro que a gente não vai entrar no 100, tá? Reinvestindo os lucros. Então, cada vez que tinha lucro ali, a gente colocava o dinheiro de volta no próximo trade. Considerei um custo de 0,04% por trade, que é o custo bolsa, tá? A gente paga isso para entrar e para sair da operação novamente. E cada entrada é feita com 10% do capital total. Então, nós temos 100 mil no início. Primeiro trade, a gente entra com 10 mil. Segundo trade, mais 10 mil, até acabar o capital. Depois que acabou o capital, a gente não faz mais entrada, mesmo que apareça sinal, porque acabou o capital, né? Os próximos trades, somente quando encerrar algum trade anterior. Então, essa aqui foi a configuração do backtest. E o resultado é essa curva de capital. Bom, assim, é uma curva que ela deu um lucro bom, tá? A gente vê que a rentabilidade chegou a 329%, né? 100 foi para 429. Então, 329%. Isso aqui foi bem mais do que a bolsa rendeu no período, tá? Mas, é um sistema que sofreu bastante aqui nesse período mais recente, né? O segundo semestre de 2021 e o primeiro de 2022. É um sistema, um sistema bem elaborado, né? De três camadas. Assim, a lógica dele é bem amarrada, né? Faz muito sentido o sistema. Mas, uma coisa que eu fui aprendendo muito, assim, ao longo do tempo, fazendo backtest, é que nem tudo aquilo que faz sentido, quando você vai fazer o teste, dá lucro, tá? Tem sistemas que a gente escuta o racional deles, né? A gente ouve o racional. A gente pensa, poxa, esse negócio vai dar dinheiro demais, né? Esse negócio vai funcionar muito bem. Mas, quando a gente vai fazer o teste, de fato, muitas vezes a gente decepciona. A gente vê que, apesar de fazer todo sentido, não dá tanto lucro assim, tá? Esse sistema, desse jeito, né? Essa configuração é um desses casos, né? É um sistema bem interessante, tá? Um sistema bem interessante, mas, pelo nível de sofisticação dele, né? Pega uma tendência a um prazo maior, pega um período sobrevendido no diário ali, faz uma entrada somente no rompimento, indicando que está voltando para a tendência. Eu esperava algo um pouco melhor, tá? Mas, enfim, teve essa queda aqui absurda aí, nesse período mais recente. A gente tem mais alguns detalhes aqui, ó. Então, variação, né? A rentabilidade, no final das contas, foi de 144%. A bolsa, nesse período, rendeu em torno de 90%, entre 90% e 100%, tá? Ou seja, ficou um pouco acima aí da rentabilidade da bolsa, tá? É um número grande de trades, 2.385. Então, tem representatividade matemática, tá? Drodal de 47%, é um Drodal muito alto, tá? Eu acredito que isso aqui deve ter sido o mesmo Drodal da bolsa. Ou seja, não suavizou o Drodal, que é uma das funções do trade, né? Dar mais lucro e suavizar as quedas, né? Esse é o objetivo. Taxa de acerto 25%, pequena, já era esperado, né? E o payoff, 3,58. É um payoff alto, que também já era esperado. Bom, mas esse teste, ele é o teste da saída longa. Existe a saída curta também. Como que é a saída curta? Vamos lá. Eu vou mudar aqui a configuração. A saída curta, a gente vai sair... A saída... A gente vai sair no force index, tá? A gente vai sair no force index. Vamos executar. A saída longa, a gente sai no semanal. Quando o semanal pede tendência. A saída curta, a gente sai no diário. No diário mesmo. Abrir um papel aqui. Vou mostrar para vocês. Eu vou ampliar. Os treinos são bem mais curtinhos, tá? Então, para quem gosta de operar mais curto, eu vou tirar esse em minha CD. Então, olha só. O force index... Vou aumentar o zoom. O force index veio para baixo. Lá no semanal já está filtrando, tá? O semanal está indicando tendência de alta. Aí, o force index veio para baixo. Indica que o preço, né? O papel está sobrevendido. Então, a gente entra no rompimento do candle anterior. Tá? Então, a gente entra aqui. A partir do momento que o force index, ele vai para cima. Ele vai para a região positiva. Então, indica que ele está sobrecomprado. Então, a gente já sai. Então, basta que o force index, ele vá para o campo positivo, a gente já sai no fechamento. Então, esse candle aqui, a gente entrou no rompimento. O primeiro candle foi um candle de queda. O segundo já fez essa alta, a gente já sai. Pronto. Põe o lucro no bolso. E espera ele corrigir novamente. Foi o que aconteceu aqui, ó. Tá? O preço caiu. Fez uma segunda correção. O force index foi lá para baixo. Rompeu a máxima, a gente já entra. Nesse caso, a gente acabou estopando. Estop é na mínima do candle anterior. No dia seguinte, atingiu essa mínima e estopou. Passou mais uns dias. Corrigiu de novo. Force index para baixo de zero, negativo. Compramos no rompimento da máxima. Esse candle aqui, ele já foi para o positivo. A gente não sai porque foi o mesmo dia de entrada. A gente sai no dia seguinte, ó. Fechou aqui no positivo, a gente já encerrou. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Caiu, entrou no campo negativo. Rompeu máxima compra. Fechou aqui em cima, positivo. Force index positivo, sai no fechamento, tá? Então, são treinos bem curtos, tá? Que vão durar aí dois, três dias. Bem curtos. É um outro tipo de saída que ele sugere. Então, eu já rodei aqui o backtest. A gente tem o resultado. Mais uma vez, a maioria dos papéis ficou verde, ó. A maioria dos papéis positivos. A gente pode ver nessa coluna aqui, ó. De resultado, tá? Somente esses últimos papéis aqui ficaram vermelhos. E o resultado da carteira, com aquela mesma configuração que eu mostrei, é essa daqui, ó. Tá? Então, a gente vê que o número de trades é muito maior. Foram 8.286 trades. Porque as operações são curtas, né? Deu um gráfico... Foi um gráfico parecido. Foi um gráfico um pouco menos lucrativo. E a queda, praticamente, a mesma coisa. Ou seja, não mudou muita coisa, né? Usando esse indicador. Se a gente olhar aqui o lucro, ó. O lucro foi de 84%, tá? Então, assim... No final das contas, ele chegou a dar um lucro bom aqui. Depois devolveu, grande parte, tá? 84% não bate sequer a bolsa, né? O IBOF rendeu mais do que isso. Então, um sistema que não vale a pena operar. Se não bateu a bolsa, bateu a bolsa é o requisito mínimo, né? Drawdown de 37%, diminuiu um pouco o drawdown. Mas aí nem vale a pena olhar o resto, gente. Se não bateu o Ibovespa, nem vale a pena, tá? Bom, ele ensinou também, ele sugere usar outros osciladores, tá? E eu vou testar mais um oscilador aqui. Que é um oscilador que ele mesmo criou. Então, vamos lá. Eu testei com o Force Index, mas a gente pode trocar. A gente pode colocar o Elder Ray, que é um outro indicador que ele mesmo criou. Primeiro eu vou tentar a saída longa, depois a saída curta. Vamos ver se melhora o resultado. Então, vamos executar. Eu já vou mostrar para vocês como que funciona essa saída com esse indicador que ele criou. Vou pegar um papel qualquer aqui, ó. Vou pegar a priva aqui. Abrir o gráfico. Então, no semanal continua o histograma, tá? No semanal não muda nada. Eu vou tirar aqui o MSD. Agora, ao invés de usar o Force Index para dar as entradas, a gente vai usar o Elder Ray. Nesse caso aqui eu estou usando o Bear, né? O Elder Ray, na verdade, são dois histogramas. Um que mede a força dos ursos e o outro que mede a força dos touros. Nesse caso de compra, a gente tem que medir a força Bear, que é a força dos ursos, tá? Como é que funciona? É o seguinte, lá no semanal já está indicando, já está indicando uma tendência de alta. Agora, no diário, eu tenho que esperar o Bear, que é a força dos ursos, né? O Bear, o Bear virar para baixo, ficar negativo. Então, se a gente olhar aqui o histograma, a gente vai ver que tem barrinhas negativas para baixo e tem barrinhas para cima positiva. A gente vai esperar quando ela vira para baixo, tá? A gente tem que esperar quando ela estiver para baixo, que é quando os ursos estão dominando na interpretação aí do Elder, né? Que criou o indicador. Esse é o momento que a gente vai entrar. O semanal está numa tendência de alta, mas no diário os ursos estão dominando as quedas, estão dominando. É ali que a gente vai entrar. E a gente entra novamente no rompimento do dia anterior, tá? Ao longo... Quando... No momento que isso acontecer aí ao longo do dia, tá? Então, aqui, por exemplo, esse candle aqui, tá? Vou aumentar o zoom. Esse candle aqui, ele foi para baixo, indicando aqui pressão vendedora dos ursos. A gente entra no rompimento dele. Compramos aqui o rompimento. E vamos segurar enquanto lá no semanal tiver em tendência de alta. Aqui, pelo jeito, o semanal virou... Aliás, na verdade, aqui, a gente foi estopado, ó. Porque o stop é o mesmo, é a mínima do candle anterior. Tocou a mínima do candle anterior, estopou. Pronto, saiu da operação. Aqui, a gente entra de novo, ó. Os ursos estão dominando, tá? Então, esse oscilador, ele está indicando aqui queda. A gente vai comprar na máxima do rompimento deste candle. E a gente vai sair... Ó, não foi stop aqui, mas a gente saiu aqui. Por que a gente saiu? Porque lá no semanal, o histograma virou para baixo. Tá? Então, se no semanal mudar a tendência, a gente sai. Aqui, a gente entrou de novo e foi estopado na mínima deste candle. Enfim, são vários trades, né? Aqui, a gente... Em um papel, olha só, dezenas de trades, tá? Que foram feitos. E, mais uma vez, a gente precisa de vários dados aí para saber se o sistema funciona. Então, vamos ver aqui se, utilizando aqui o Elder Ray, o indicador do próprio Alexander Elder, se o resultado melhora. Bom, a gente vê que teve lucro na maioria dos papéis, mais uma vez. Só uma minoria aqui teve prejuízo. Parece que foram menos papéis no prejuízo aqui, usando o outro indicador, que é o Force Index. Agora, vamos olhar o gráfico. Olha só, a gente tem um gráfico mais suave, tá? Ligeiramente mais suave que o outro. E esse sistema também sofreu bastante aqui nesse período mais recente, tá? Dos últimos meses aí. Último ano, né? Do último ano. Vamos pegar os números. Ó, o lucro foi 198%. É um lucro bom. Tá? Foi o dobro da bolsa. Então, realmente, olhando pelo lucro aqui, o lucro vale a pena, tá? Se fosse analisar só o lucro, valeria a pena. Só que a gente tem que analisar outras coisas também. Inclusive, toda essa análise que eu estou fazendo aqui, ela é uma análise superficial, tá? É uma análise só dos principais parâmetros. Antes de operar em conta real, você precisa fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais aprofundada. Que é o que eu ensino no curso Estrategista Quant, que tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse curso, eu ensino a fazer o backtest lá do zero. Para quem nunca fez o backtest, ensino a usar essa ferramenta. Quem compra o curso tem desconto na assinatura dessa plataforma, tá? Do Invest Charts. Eu ensino do zero lá como interpretar o backtest, como montar o sistema, como avaliar, como testar se de fato a gente vai ter aquele resultado na conta real. Muita gente faz um backtest, quando vai operar em conta real, o resultado é completamente diferente, né? Por que que isso acontece? Então, lá no curso eu falo sobre isso, como evitar esse tipo de coisa, tá? Então, é um curso bastante completo, fala de criptomoedas, um monte de coisa. Então, você pode clicar no link na descrição do vídeo, do Estrategista Quant, e lá tem um vídeo explicando tudo que você vai aprender no curso, beleza? Aqui é só a introdução. Bom, o Drodal desse sistema, 45, é um Drodal grande também. Então, assim, não mudou muita coisa, né? A saída é a mesma do sistema anterior, então não mudou muita coisa. Agora, se a gente usar a saída curta, se a gente sair pelo mesmo indicador. Então, vamos lá. Esse é o último teste, o quarto teste. A gente vai entrar pelo Elder Ray e vamos sair por ele também, tá? E vamos executar. Então, a saída agora vai ser no mesmo indicador. O indicador virou para baixo, a gente entra no rompimento, só para mostrar para vocês, para não ficar dúvida. Agora, todos os treinos são bem curtinhos, ó. Tirar o MACD. Pronto. Então, como é que funciona? Olha só, o Bear Force, né? Que mostra a força do Bear Power, que mostra a força dos ossos. Virou para baixo, indica sinal de compra. Comprou a máxima, a gente compra. Virou para cima, a gente já sai, tá? Na hora que fechar o candle aqui e o Bear Power estiver positivo, a gente já sai, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Virou para baixo, a gente compra no rompimento da máxima. Compramos. Virou para cima, a gente já sai de novo. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, todas as operações, ó, são bem curtinhas. Aqui pegou uma sequência de quatro, né? Afastando assim, ó. Aqui ficou mais verde do que vermelho. Mais gains do que prejuízos, tá? Então, aqui a gente tem papel a papel durante dez anos. Maioria também positivo. Uma minoria aqui negativo. E vamos ver, então, o mais importante, que é o gráfico... Que é o gráfico de carteira, né? Simulação de carteira. Então, são muitas operações, porque são operações bem curtas, né? O pessoal que gosta de swing mais curto. A gente vê que diminuiu um pouco aqui essa queda, tá? Diminuiu essa queda. Vamos ver aqui os detalhes. O lucro, 151%. Caiu o lucro também, deu menos lucro. Ficou um sistema. Ficou levemente acima aí do Ibovespa, né? Ibovespa ficou entre 90% e 100%. Esse aqui foi 151%. Não afastou tanto assim do Ibovespa. Drodal, 39%. Caiu um pouco, diminuiu um pouco. Taxa de acerto, 48%. Subiu bem a taxa de acerto. Mas o payoff despencou, né? O payoff foi para 1,22%. O payoff caiu bastante. 7.314 operações. Isso aqui dá mais segurança, né? Mais confiabilidade aí no backtest, tá? Então, assim, gente. A gente testou aqui quatro configurações diferentes, né? Tanto utilizando como oscilador o Force Index, que é um indicador que o próprio Alexander Elder inventou. Testamos também aqui o Elder Ray, que é o outro indicador que ele inventou. Saímos na saída longa, só quando terminasse a tendência no semanal, saímos na saída curta também, de acordo com os osciladores. Então, foram quatro configurações. E as quatro configurações foram bem medianas, né? Quando a gente testa sistematicamente aqui, a gente vê que, pelo menos operando ações no gráfico diário, né? O resultado não foi tão interessante assim. Foi bem meia boca. Aqui no canal tem bastante... Vários outros setups bem melhores do que isso aqui, né? Tanto em lucro, em drawdown, em uma série de coisas, né? Talvez em outro ativo, né? Ou em outra periodicidade tenha um resultado melhor. Mas aqui para ações, para swing trade, já não é tão interessante assim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aqui sobre o sistema, sobre o backtest, pode deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder, tá? Você já operou? Já conheceu o TripScreen? Deixa aí nos comentários também. Vamos bater um papo sobre isso. E vou deixar também um card aqui no vídeo com vários outros... Com uma playlist, né? De vários outros backtests de swing trade em ações também. E se você quiser operar outras coisas, quiser operar position, cryptos... Tem outras playlists também para esses outros ativos. Dá uma navegada nas playlists do canal que você vai encontrar muita coisa interessante lá. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho